O GDF faz obra todo dia. A semana chega ao fim com terraplanagem no campo de futebol na AC 404 em Santa Maria. Os reparos no asfalto estão sendo feitos no DVO. Na cidade ainda teve limpeza do parquinho infantil na QR100. As bocas de lobo de Ceilândia estão recebendo cuidados emergenciais para que a água da chuva possa fluir melhor. Boeiros na QNR4 e na via O5 receberam o serviço. Já no setor de indústrias, além de reformas, pistas receberam ondulações para reduzir a velocidade dos veículos. Na QNM 34 barra 36 em Taguatinga, teve implantação de meios-fios para construção de estacionamento com bloquetes. Canteiros atingidos por acidentes automobilísticos na 702 Sul foram recuperados pelas equipes do GDF presente em parceria com a nova CAP. E o combate à dengue segue com ações de limpeza e recolhimento de entulhos na QE 46 do Guará. GDF presente. Pequenas lobras, grandes benefícios.